Na enfermaria, Jack e Fight discutem a libertação iminente de Tom. Jack está totalmente focado em convencer o Sr. Tatixer a não prestar queixa. Para isso, Jack sugere que Tom deixe Hamilton e concorde em parar de ver Julie. Felizmente, Fight tem um tio que administra uma pedreira, e, surpreendentemente, Tom acha que aceitar o emprego, e sair da cidade é do seu interesse. De volta ao Privalet, uma perturbada Florencia invade o café em busca de ajuda. Ao encontrar Rosemarie sentada à mesa, Florencia diz que ensinar os monstrinhos da cidade pode levá-la a começar a beber. E, apesar da aproximação da peça do dia do fundador, Florencia insiste que nunca vai voltar para a escola. Felizmente para Florencia, Rosemarie graciosamente se oferece, para usar sua experiência profissional, para salvar a peça do dia do fundador, e para ensinar as crianças. Quando Rosemarie entra na escola, ela vê que está lotada de crianças fora de controle. Ela subia alto, fazendo com que o grupo rebelde pare imediatamente. Quando as crianças finalmente ocupam seus lugares, Rosemarie anuncia que será a nova professora substituta. Ela também anuncia que, embora não haja dever de casa, os alunos estarão muito ocupados ensaiando para a peça do dia do fundador. Mas como Rosemarie ainda precisa terminar o roteiro, ela manda os alunos para um intervalo muito necessário. Em Hamilton, Julita Tiché corre freneticamente pelo quarto, jogando suas roupas em uma mala. Ela é interrompida quando Elizabeth bate na porta, forçando a arrumar apressadamente a mala debaixo da cama. Elizabeth entra e imediatamente exige, que Julie diga quem estava dirigindo o carro na hora do acidente. Julie nervosamente tenta mudar de assunto, mas tudo termina quando Elizabeth revela, que a evidência de Jack, prova que Julie estava ao volante. As irmãs começaram a discutir, com Elizabeth insistindo que Julie confessasse tudo ao pai. Julie implora, dizendo que seu pai só vai ficar bravo, e não vai ouvir sua história. Furiosa, Elizabeth grita que Julie deve obrigar o pai a ouvir. Do outro lado da cidade, Bila veria está sentado no pequeno apartamento do pai de Nora, Jonas. Enfraquecido por uma longa doença, Jonas ainda está cheio de vida. Jonas ri enquanto ele e Bila relembram carinhosamente, mas a risada rapidamente se transforma em tosse. Nora corre para o lado dele, enquanto o velho balança os braços e afirma que está bem. Precisando do descanso, Jonas se desculpa, dando a Bila e Nora uma chance de conversar. Enquanto Nora pensa que ela e Bila estão se reconciliando, Bila ainda não está pronto, para deixar o passado passar. Ele diz a ela, como foi difícil perder um filho, mesmo que não fosse o seu sangue. A dor piorou quando Nora o deixou. Nora diz que fez, o que tinha que fazer, e Bila não discorda. Mas em sua mente, a dor da morte de seu filho, era algo que eles precisavam experimentar juntos. Na loja de vestidos de Hamilton, Julie, cercada por suas irmãs, está sendo preparada para um novo vestido. Enquanto a costureira se altera, as irmãs falam sobre a situação de Julie. Julie insiste que ela superou todo o caso e tom. Ela até observa que deveria ter ouvido, os conselhos de Elizabeth e Viola desde o início. A notícia chega aos ouvidos céticos de Elizabeth e Viola. Em uma mesa no Op Valley Salon, Goen conversa com Roger Toer sobre a venda de um dos negócios mais lucrativos do Vale. Enquanto o Sr. Toer examina os documentos, ele pergunta por que Goen está tão interessado em vender. É então que Goen revela, que o negócio que ele quer vender, é o café de Abigail. Ele diz que ele, e a Sra. Stanton, não concordam mais em muitos aspectos da administração do café. O Sr. Toer está satisfeito com a resposta, e, salvo qualquer problema com a inspeção, em breve estará pronto, para pagar Goen e Abigail pelo café. Mais tarde naquele dia, Goen tenta convencer Abigail desavisada a vender seu café. O negócio que Goen fechou, vai render a eles três vezes, o valor de seu investimento inicial, mas Abigail não se comove, e se recusa a vender. Além do mais, ela desconfia dos motivos de Goen, dada sua dolorosa, derrota no pôquer para Lay Coulter. Goen então ameaça Abigail, prometendo que ela se arrependerá de recusar sua oferta. Abigail corajosamente responde. Se isso é uma ameaça, Sr. Goen, posso sugerir que você não cruze as pessoas que preparam sua comida. Em um dos becos decadentes de Hamilton, três vagabundos bêbados cantam e riem. Entre eles está Tom Thornton, que antes deveria embarcar em um trem para seu novo emprego. Quando ele não chegou, Jack imediatamente começou a procurá-lo, e agora que o encontrou, está furioso. Jack diz a Tom, depois que seu pai morreu, ele fez uma promessa à mãe, de que cuidaria de Tom. Mas agora, depois de tudo que eles passaram, aqueles dias acabaram, e Tom está sozinho. Tom responde com sarcasmo que sempre esteve sozinho, e que Jack não tem voz na sua vida. Mais tarde naquele dia, na sede da Montie em Hamilton, uma preocupada Elizabeth espera por Jack. Quando ele chega, Elizabeth diz a ele que Julie está desaparecida. Mais cedo, ela parou no quarto de Julie para conversar. Como Julie não atendeu a porta, Elizabeth entrou e encontrou roupas, e uma mala faltando. Ela também revela que Julie admitiu, que estava dirigindo o carro quando o acidente aconteceu. E embora Elizabeth não tenha ideia, de onde Julie pode ter ido, ela sabe exatamente a quem perguntar. Na estação de trem, um trem partindo a pita para fora da estação, enquanto Julie aguarda nervosamente a chegada de Tom. Com seus pertences amarrados no ombro, Tom corre para o lado dela. Aliviada, Julie leva Tom até o trem que o espera, o tempo todo fazendo o possível, para amenizar suas crescentes preocupações. O plano arriscado de fugir juntos, não levou em consideração, a incapacidade de Tom de sustentar eles, ou o pai de Julie possivelmente cortando seu fundo fiduciário. Julie garante a Tom que, enquanto eles tiverem um ao outro, todo o resto se resolverá. Enquanto os dois se preparam para embarcar no trem, Jack e Elizabeth correm para detê-los. Surpresa, Julie pergunta como Elizabeth sabia onde encontrá-los. Elizabeth responde. Se você vai fugir, da próxima vez não use o chofer para armar tudo. Jack então pergunta a Tom, se eles podem conversar, sozinhos. Tom concorda e os irmãos vão embora. Enquanto isso, Elizabeth castiga Julie por seus modos egoístas. Elizabeth exige que Julie comece a pensar no homem que afirma amar, e pare de pensar apenas em si mesma. Na sede da Monty, Jack desliga o telefone antes de se sentar ao lado de Tom. Acontece que o trabalho na pedreira ainda está disponível, mas Tom lamenta que, mesmo com o trabalho, William Tatisher nunca o, verá como adequado para sua filha. A conversa então, se volta para a vida de Tom antes que ele, e o pai de Jack morrecem. A morte transformou Tom de um menino responsável em um jovem zangado e amargo. Sentindo o momento apropriado, Jack diz a Tom que era ele, e não Jack, o favorito de seu pai. Jack então tira o relógio do pai do bolso, e o dá para Tom. Ele abraça o irmão, e diz que acredita nele. Mais tarde, Julie e Tom se encontram para se despedir. Tom promete que é melhor para os dois se Tom partir, para encontrar seu próprio caminho. Tom diz que, apesar de todos os seus erros, ele pode ser o tipo de homem que Julie merece. Ela concorda em esperar por ele e ele diz, a ela que ela é a melhor coisa, que já aconteceu com ele. Os dois compartilham um terno abraço antes de seguirem seus caminhos separados. Passeando pelos corredores da mansão Tatisher, William Tatisher acompanha Jack até o escritório. Satisfeito por Tom estar deixando Hamilton, William promete a Jack que, enquanto Tom ficar longe de Julie, ele não apresentará queixa. Mas antes que Jack vá embora, o Sr. Tatisher acena para que ele volte. William diz que Jack causou uma impressão positiva em Elizabeth, e ele, William, não pode culpar as ações de Tom contra ele. William então oferece a Jack, um cargo em sua empresa. Jack tenta recusar educadamente a oferta, mas o Sr. Tatisher insiste. Ele argumenta que um trabalho em sua empresa garantiria o status de Jack e a aceitação na sociedade. A implicação irrita Jack, e ele luta para manter a compostura. Ele diz severamente ao Sr. Tatisher, que não tem intenção de ser algo que não é, por nenhuma razão, ou para ninguém. Enquanto a chuva cai em Hopi Valley, Henry Gowen se senta em sua varanda, olhando carrancudo para a cidade. Atrás dele, Doty surge e ele imediatamente pergunta ela sobre um empréstimo bancário pendente. Ela nervosamente responde que o banco negou o empréstimo devido à falta de garantias. A notícia enfurece Henry, e ele com raiva, instrui Doty a entregar uma mensagem, não para o banco, mas para Abigail. Mais tarde naquele dia, Doty e Abigail conversam sobre a situação. Doty diz a ela que Henry é como um animal enjaulado, e muito perigoso. Agorentamente, Doty diz a Abigail. Você vai se arrepender muito, se não vender este lugar. Em Hamilton, Elizabeth e Charlie sentam-se juntos tocando piano. Enquanto as duas amigas conversam, Elizabeth muda a conversa para um tom mais sério. Apesar da amizade deles, Elizabeth sente que não pode mais continuar a enganá-lo. Mas antes que ela pudesse terminar, Charles a interrompe dizendo que enquanto lhe entende, é ele quem deve decidir, quando está pronto para considerar outras opções. Ao entrarem na estação de trem, Jack e Elizabeth estão aliviados e esperançosos, de que seus irmãos possam ficar longe de problemas, mas Elizabeth dá um passo adiante, dizendo que problemas parecem seguir Tom. O Tom irrita Jack, e ele com raiva defende seu irmão e acusa Elizabeth, e sua família de serem elitistas. Jack então revela que William lhe ofereceu um emprego. Elizabeth acha que a notícia é ótima, e um sinal da acertação de Jack por seu pai. Jack sente o contrário e pensa, que é um movimento de sua família mudá-lo, para se encaixar em sua família, e na alta sociedade. Elizabeth protesta, dizendo que ela nunca pediu a ele, para fazer uma coisa dessas. Frustrado, Jack se afasta para tomar seu assento na carruagem do trem. Elizabeth oferece a ele acomodação em seu compartimento de primeira classe, mas ele se recusa, dizendo, tenho algumas coisas a fazer a caminho de casa. Tchau. 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 Tchau.